Olá, foi lançada a pedra fundamental da unidade de fertilizantes nitrogenados 5 da Petrobras que será construída em Uberaba. A nova unidade tem previsão de início das obras em outubro deste ano. A expectativa é de que entre em operação em 2017 e seja capaz de produzir 519 mil toneladas de amônia por ano. Matéria-prima para a produção de fertilizantes utilizados nas culturas de milho, cana-de-açúcar, café, algodão e laranja. Veja agora como foi a cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Uberaba, Paulo Piau. Quero aqui dizer que Uberaba está em festa. Uberaba está sendo reconhecida pelo valor, pelo trabalho do seu povo. Há década de 30, a presidenta Dilma, presidente Getúlio Vargas, instituiu 50 fazendas experimentais pelo Brasil afora. Uma delas foi o Uberaba. E foi a sustentação para a gente desenvolver uma raça hoje muito importante para o Brasil e para o mundo, que é o Zebu. Também há mais de 60 anos, presidenta, nós tivemos aqui um cidadão chamado Mário Palmério, que criou a Universidade Uberaba, que hoje, poucos sabem, tem 43 mil alunos, faz pesquisa e muitas patentes nacionais e internacionais já realizadas. Mas, temos também aqui a nossa Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, que foi transformada há 8, 9 anos em Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pelo então presidente Lula, que nós temos uma gratidão muito grande por ele. Eu dizia que a Faculdade de Medicina tinha 3 cursos com 900 alunos, hoje tem 30 cursos com mais de 6 mil alunos. É uma vitória. E já está dando crias, crias para Iturama, crias para Araxá e, portanto, consolidando a formação da nossa mão de obra e o desenvolvimento de pesquisa e do nosso conhecimento. Mas, temos aqui também, presidente, o Instituto Federal de Educação Tecnológica, cuja sede a reitoria em Uberaba e temos 10 unidades espalhadas por toda essa nossa região. O governo do Estado escolheu Uberaba, o governador Alberto Pinto Coelho, para que aqui seja um dos seis parques tecnológicos do Estado de Minas Gerais. Nós temos uma localização privilegiada. Eu dizia outro dia que nós estamos aqui no coração do Brasil, mas como o berlandense é um pouco mais atrevido, eles disseram, nós estamos no coração da América Latina, que eu concordo muito bem. Nós temos aqui, presidente, uma logística fantástica de transporte, rodoviário, transporte ferroviário. Neste momento, a Vale Logística começa aqui um empreendimento de quase 300 milhões de reais, ali ao lado do posto Cinquentão, indo para a Uberlândia, num terminal de logística ferroviário, que vai impulsionar ainda mais as cargas via trem para o porto, evidentemente, para exportação. E dizer que esse aqui é o maior polo de fertilizantes da América Latina. Estamos aqui no Distrito Industrial 3. E em conversa com os empresários nacionais, Zé Renato está ali, é testemunho disso. Nós temos um dos melhores distritos industriais do Brasil para instalar, sobretudo, a indústria química aqui no nosso país, aqui na nossa região. Eu quero também dizer que, em 1992, fui secretário de Indústria e Comércio aqui da Prefeitura de Uberaba. E, naquela época, nós já gostaríamos de ter aqui o gasoduto e, evidentemente, a planta de amônia ureia de uma fosfértil privatizada. Bom, então, sonho de 21 anos que estamos agora, nesse momento, concluindo com essa planta de amônia. Os esforços foram muito grandes, de todos, de muita gente, porque o Brasil importava, naquela época, 70% de todo o adubo, o fertilizante que consumia. E foi exatamente o vice-presidente José Lencar, numa viagem com o presidente da Embrapa, Silvio Crestana, que chamou a atenção que o Brasil não tinha soberania no seu maior negócio, que é a agricultura, a pecuária e o agronegócio. Pois o presidente Lula, naquela época, determinou, evidentemente, a Petrobras, pediu à Vale que caminhasse no nitrogenado, que hoje ainda importamos 80% de todo o adubo nitrogenado. Claro que, com a planta de Três Lagoas e essa, nós vamos diminuir muito essa dependência. E a Vale ampliando a sua produção de fosfato, inclusive aqui na nossa cidade de Uberaba. Uberaba não tinha gás naquela época e, portanto, não podia ter a planta de amônia. E eu quero aqui, para não alongar muito, apenas contar três episódios. Primeiro, uma estada minha, nessa andança do Código Florestal, em Campo Grande. Estando lá, estampado na primeira folha dos jornais, o governador Putinelli agradece ao presidente da Petrobras, Gabrieli, pela planta de amônia e ureia. Aquilo eu gelei. Liguei imediatamente para o prefeito da época, Anderson Adalto, e disse o seguinte, olha, temos que preocupar. E foi aí que entrou o nosso querido José Alencar na parada. José Alencar que não interferia. Isso aqui não é uma planta política. É uma planta que Uberaba tem o direito, porque são 100 carretas por dia, do Porto de Santos para Uberaba, transportando a amônia. Uma carga que, inclusive, é perigosa. Então, devemos muito ao nosso querido José Alencar, por esse apoio que ele deu a Minas Gerais, por esse apoio que ele deu a nosso Uberaba. Também um episódio lá no Rio de Janeiro, na Petrobras, cuja diretora de petróleo e gás de então, doutora Maria da Graça Foster, tivemos lá com Sérgio Barroso, que era secretário de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. E a presidenta Graça disse o seguinte, você tem um cheque de um bilhão? E o Sérgio, eu tenho quase certeza que ele blefou naquela época, né? Tenho. E foi aí que as coisas começaram, estão dando certo, essa parceria do governo federal com o governo do Estado de Minas Gerais. E é claro, para terminar esse episódio, a questão do gasoduto, de transporte e distribuição. Eu estou dizendo isso aqui porque o Uberaba viveu na sua imprensa essa dicotomia, vem o gasoduto de transporte ou de distribuição. Uma opinião da Agência Nacional do Petróleo, que o governo do Estado de São Paulo agarrou nela para não deixar passar o gasoduto de distribuição para cá. E a presidenta Dilma achou o caminho outra vez de um decreto presidencial. Mas foi aí que entrou a habilidade da CEMIG, da GASMIG e a habilidade da Petrobras. E eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao governador Anastasia, que teve a coragem de dizer o seguinte, se não vem de São Paulo, vem de Minas, vem de Belo Horizonte, faça um eixo de desenvolvimento dentro do próprio Estado de Minas Gerais. E o dia que eu senti firmeza, a presidenta Dilma, foi quando a senhora estava em Ribeirão Preto, na inauguração da Logum, do Alcoduto, e que é toda a imprensa de Ribeirão Preto, que queria essa planta do lado de São Paulo, a senhora foi muito firme, dizendo o seguinte, esse assunto está resolvido, a planta será Uberaba. Eu peço a salva de palmas para essa mulher. E para terminar, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial para essas mulheres corajosas e determinadas, presidenta Dilma, presidência Graça Foster, a todos os ministros que eu já mencionei, que nos ajudaram muito, e evidentemente ao doutor José Alencar, ao governador Alberto Pinto Coelho, que leve o abraço nosso ao governador Anastasia, ao doutor Djalma Moraes, ao doutor Zé Carlos Matos e aos secretários de Estado que ajudaram também nesse acordo. Quero aqui, aos servidores da Prefeitura Municipal, faço isso na pessoa de José Renato Gomes, às entidades de classe, à Câmara de Vereadores, evidentemente ao povo da minha querida cidade de Uberaba. Enfim, senhora presidenta, senhor governador, nós precisamos planejar a nossa região, precisamos estruturar a nossa região, estamos criando a nossa região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. São 66 municípios unidos para fazer a construção desta região. E nesse bojo da discussão, estamos aqui sim, com o nosso Aeroporto Internacional de Cargas, numa ação já demandada pelos empresários, e nós vamos aqui entregar um protocolo de intenções, que foi assinado pelos prefeitos, que representam os 66 municípios, mais a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e eu faço agora a entrega para a presidenta da República e, evidentemente, para o governador do Estado. É apenas um protocolo de intenção, um projeto de longa maturação, mas nós estamos cravando um marco aqui no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, do nosso Aeroporto Internacional de Cargas. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, senhor Paulo. Em seguida, fará uso da palavra o senhor Leopoldino Martins, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro MG, por favor. Desde a sua criação, a Petrobras, há mais de 60 anos, enfrenta grandes dificuldades e pequenas turbulências. Junto com ela, os trabalhadores petroleiros e os que integram a sua força de trabalho, neste momento em que se lança a pedra fundamental de mais uma unidade de operação do sistema Petrobras, é importante lembrarmos como foi difícil chegar até aqui. Isso ocorre desde a década de 40, na criação da Petrobras no governo Getúlio Vargas, especialmente a partir do golpe de 64. Durante a ditadura militar, a Petrobras sofreu com a política de austeridade imposta pelo FMI e países ricos credores do Brasil. A empresa avançava dois passos e acabava sendo obrigada a recuar três. Nada podia investir e sofria uma cobrança enorme por não conseguir tornar o país autossuficiente em petróleo. Era acusada de incompetente e chamada de petroçauro. Os salários eram arrochados e não havia liberdade sindical. Superamos a ditadura e os governos passados. Enfrentamos planos econômicos em que os maiores alvos eram as estatais. Os trabalhadores tinham grandes perdas salariais com a inflação galopante. Vivíamos correndo atrás do prejuízo, sem muita perspectiva, de avançarmos na defesa da Petrobras. Na primeira tentativa de impor a agenda neoliberal no Brasil, no início dos anos 90, corremos atrás do prejuízo e não tivemos chance de cobrar do governo mais investimento na empresa e para variar mais arrocho salarial. Depois do curto governo de Itamar Franco, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República e a agenda neoliberal foi aplicada com toda a força. E mais uma vez, um dos principais alvos foi a Petrobras. Tentaram até mudar o seu nome para Petrobras. A empresa foi esquartejada e um exemplo foi a venda da Refap no Rio Grande do Sul, hoje já é reintegrada ao Parque de Refino da Companhia e a fosfeste aqui em Uberaba, que também foi privatizada. Neste período tivemos a quebra do monopólio estatal do petróleo. Foram cortados os investimentos e suspensos concursos para admissão de novos empregados na Petrobras. Os sindicatos tiveram suas contas bloqueadas, diretores e militantes demitidos. O Exército e a Polícia ocuparam as refinarias de petróleo. Foi um período de grandes acidentes, como o afundamento da plataforma marítima, a maior do mundo, P36, que vitimou 11 trabalhadores. Na Regap tivemos um incêndio que matou cinco pessoas e deixaram sete feridos. Um quadro negativo que a categoria teve que enfrentar durante anos. No governo Lula, a Petrobras volta a cumprir o objetivo para qual foi criada. Tornar o país autossuficiente em petróleo e seus derivados. A Petrobras voltou a ser uma empresa dos brasileiros e para os brasileiros. Foi iniciada a exploração do pré-sal. Foram corrigidas as injustiças e desmandos anteriores. E hoje, no governo Dilma Rousseff, temos uma empresa forte, poderosa e com grande capacidade tecnológica. A Petrobras voltou a investir e a contratar mais trabalhadores. Saímos de 45 mil funcionários para 85 mil empregados próprios, o que garante a continuidade da empresa. Não sofremos arroz salarial e os sindicatos são livres para negociar e mobilizar a categoria sem polícia ou exército apontando arma para os trabalhadores. Nunca a Petrobras teve um período tão longo para trabalhar e desenvolver suas capacidades sem sobressaltos e sem interferência e sem uma política empresarial por outros países ou entidades financeiras, tipo o FMI. Temos problemas, sim, mas são analisados e resolvidos com a mesma dedicação e competência que no dia a dia os petroleiros se fazem, por sua força de trabalho que luta para fazer crescer os municípios e os estados onde atua e, por consequência, o nosso país, o Brasil. Quando vemos os algozes de ontem se declarando defensores da Petrobras, sabemos por termos sofrido na própria carne que estão mentindo e tentando enganar o povo. Neste lançamento da pedra fundamental de mais uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, nitrogenados, que trará 3.700 empregos diretos e indiretos em agosto de 2016 e também evitará o transporte de 120 caminhões-dias do Porto de Santos até Uberaba, uma carga perigosa. E essa fábrica vai reduzir a importação de ureia e amônia do exterior. Teremos, com certeza, a comida mais barata na mesa do trabalhador. É importante que todos aqui reflitam sobre a importância da Petrobras para o Brasil e que ela não pode ser usada como um peão de xadrez na mesa do xadrez em disputas eleitorais. Quem sairá perdendo não somos só nós, os petroleiros, mas todos os brasileiros e o Brasil. Para os trabalhadores deste país, a Petrobras é a empresa do Brasil, mexeu com ela, mexeu com o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Leopoldino. Agora procederemos à assinatura de documento referente ao termo de compromisso de fornecimento de gás natural entre a Petrobras e a Companhia de Gás de Minas Gerais, GASMIG. Firmam este documento. Pela Petrobras, sua presidente, Maria das Graças Silva Foster. E pela GASMIG, o diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Djalma Bastos de Moraes. Aplausos. 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 Fará uso da palavra a seguir a presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. Eu queria lembrar aos senhores e senhoras presentes, à presidenta Dilma, que nós estivemos aqui no dia 17 de março de 2011. E de lá para cá, nós, depois de termos assinado um termo de compromisso com a CEMIG e com o governo do Estado de Minas Gerais, trabalhamos disciplinadamente, muito trabalho foi feito, a busca do projeto, projeto básico, projeto detalhado, a contratação dessa empresa que ganhou a licitação da Petrobras, a Toyo Setal, toda a busca pelo terreno, toda a terraplenagem desse terreno está constituída. E nós estamos prontos e já temos aqui 40 pessoas da Petrobras, 40 engenheiros da Petrobras que já moram em Uberaba, fazendo a mobilização, da mesma forma Toyo Setal, já treinamos mil pessoas para estar aqui em Uberaba fazendo esse projeto. E daqui a muito pouco tempo, vocês vão ver, os senhores vão ver, muita obra nesta unidade que está aqui no entorno desse galpão. Mas o fato é que é importante lembrar, e eu tenho certeza que tem colegas meus da Bahia, de Sergipe, que estão nos assistindo nesse momento, e há 12, 14 anos atrás, para ser mais precisa, o que nós estaríamos fazendo era vendendo a fábrica, a Fafem Bahia, obrigada, e a Fafem Sergipe. E veio a disposição, a decisão da Petrobras e do nosso controlador para que nós tornássemos a fábrica da Bahia, a fábrica de Sergipe, mais eficiente e, mais do que isso, nós expandíssemos as atividades de fertilizantes no Brasil, porque esses fertilizantes, amônia, ureia, são fertilizantes que trazem um grande valor econômico para a Petrobras. Então, juntamos a necessidade, quase o fato da venda de duas fábricas, e estamos construindo mais três fábricas. Uma no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que tem 10 mil pessoas trabalhando nesse momento. Já concluímos 70% dessa fábrica, estamos fechando a nossa conclusão de sulfato de amônia no Espírito Santo, já estamos produzindo sulfato de amônia naquela região, em Laranjeiras, em Sergipe, e agora esse empreendimento, que daqui a pouco, como eu disse, grande mobilização aqui nessa região. Muito mais do que fechar, nós fizemos mais amônia e mais fertilizantes. E é isso que nós chamamos de agregação de valor ao gás natural. É transformar o gás natural em amônia, em ureia, em sulfato de amônia, empregar muito mais do que já empregamos quando nós transformamos o gás em energia elétrica, quando transformamos o gás em calor, por exemplo. Mas é isso. Então, uma satisfação grande de estar aqui. Nós somos uma empresa que trabalhamos de forma intensa, de forma dedicada à diretoria da Petrobras, com a sua presidente e seus seis diretores. E mais do que nós, 85 mil trabalhadores trabalham conosco, trabalham pelo nosso controlador, pelo acionista, trabalham pelo nosso país, trabalhamos pelo Brasil. E dessa forma, juntos, nós estamos superando grandes barreiras tecnológicas, grandes barreiras que nos colocam cada vez mais como uma empresa expoente, uma das maiores empresas de energia do mundo. E nós temos muito orgulho disso. E é preciso lembrar o momento muito importante da história dessa fábrica, da fábrica de amônia, quando o nosso ex-vice-presidente da República, José Alecá, diversas vezes me chamava à Brasília, sentava comigo, queria me dar um pito, me chamar e me perguntar, e por que não é possível fazer em Uberaba, e ele me recebia com mais um grande sorriso nos lábios, aquele vasto sorriso, um amplo sorriso, de uma pessoa que sempre trabalhou pelo nosso país, por Minas Gerais e aqui pela região de Uberaba. E conversávamos e discutíamos de uma forma, e ele dizia assim para mim, prova para mim que fazer em Uberaba é menos econômico. E a gente trabalhava e discutia, e ele considera essa variável, considera aquela outra, e o resultado, a gente sempre diz, o projeto ficou em pé, em pé e com um grande, um largo sorriso, que eu nunca vou esquecer na minha vida, quando nós demos a notícia ao nosso querido José Alencar. Dessa forma, os 85 mil empregados da Petrobras, nós dedicamos essa planta, nós homenageamos o nosso querido vice-presidente da República, José Alencar. Uma salva de palmas. Palmas. E eu queria, nesse momento, iniciar a homenagem, querido Josué, ao seu pai, José Alencar, o nosso patrono da fábrica da nossa Fafem JA, Fafem José Alencar. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Foster. Neste momento, convidamos o senhor Josué Gomes da Silva, o prefeito de Uberaba, a presidente da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, o governador de Minas Gerais e a presidenta da República, a descerrar em placa que registra o batismo da unidade de fertilizantes nitrogenados 5 como fábrica de fertilizantes nitrogenados José Alencar. Obrigada. 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 Faraúso da palavra agora o senhor Josué Gomes da Silva, por favor. Meus queridos conterrâneos mineiros, é óbvio que, como filho de José Alencar, para nós e para toda a minha família, é um motivo de grande emoção este momento. Nós estamos extremamente agradecidos ao governo federal, ao governo da presidenta Dilma, à Petrobras, ao governo do Estado e, principalmente, ao povo de Uberaba, por dar o nome dessa fábrica de fábrica de fertilizantes nitrogenados José Alencar. O papai tinha uma ligação muito estreita com a cidade de Uberaba. A primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 5 anos de idade, para participar da cerimônia em que a Câmara de Vereadores deu a ele um dos títulos que ele levava com mais orgulho em suas recordações, que era o título de cidadania honorária de Uberaba. Ele depois construiu aqui a mais moderna, então, fábrica de madeira aglomerada, a Minas Plac, hoje Duratex. Eu mesmo me lembro que, quando menino, 6, 7, 8 anos de idade, durante todo o período de construção dessa unidade, eu visitava a fábrica, junto com ele, e fui eu que apertei a botoeira da prensa que fez a primeira chapa de aglomerado aqui na cidade de Montes Claros, que era a Minas Plac, aqui na cidade de Uberaba, que era a Minas Plac. De maneira que a ligação de José Alencar com a cidade de Uberaba sempre foi muito estreita e muito próxima. Eu não preciso repetir os números grandiosos desta unidade de fertilizantes nitrogenados, tão importante para o setor que mais tem produzido alegrias no Brasil, que é o setor do nosso agronegócio. O Brasil, este ano, vai produzir 190 milhões de toneladas. Isto é bem mais do dobro do que produzíamos há 12 anos atrás, quando o presidente Lula e o presidente José Alencar assumiram a presidência e vice-presidência do Brasil. E graças ao trabalho incansável da presidente Dilma, lançando as bases para crescimentos ainda maiores, através do programa de expansão da produção de fertilizantes e, principalmente, da expansão da nossa infraestrutura de transportes, nós poderemos alcançar produção de 220 milhões antes do ano 2020, como pode atestar a nossa grande líder do agronegócio, a nossa senadora Cátia Abreu. José Alencar, de fato, teve uma participação importante, como já se referiu a nossa querida Graça Foster, para que essa fábrica estivesse aqui. Ele costumava dizer que vice-presidente não manda nada. Vice-presidente pede com empenho quando a causa é boa. E ele pediu com muito empenho para que esta fábrica estivesse aqui em Uberaba, porque ele sabia que a causa era ótima. De maneira que eu entendo a homenagem que está sendo feita a ele ao dar o nome da fábrica de José Alencar. Mas essa fábrica também poderia ter o nome de Dilma Rousseff, porque foi graças a Dilma, quando ministra-chefe da Casa Civil, a quem José Alencar recorreu, e desde o primeiro momento abraçou a causa da localização desta fábrica em Uberaba, e entendeu rapidamente a importância, inclusive a viabilidade econômica e técnica, desta fábrica ser em Uberaba, e depois, como presidente da República, levou adiante todos os estudos e hoje viabiliza esta unidade com a assinatura das ordens de serviço, como nós estamos assistindo. De maneira que esta fábrica tem o nome de José Alencar, o que toda a família agradece, emocionada, mas poderia ter também o nome de fábrica de fertilizantes nitrogenados, presidenta Dilma Rousseff. Esta fábrica também nos mostra que quando as diversas esferas administrativas no país, União, Estado e Município, e aqui nós tivemos o trabalho incansável do prefeito Paulo Pial, como deputado e como prefeito, e antes dele, do prefeito Anderson Adalto, defendendo a fábrica, assim também com a participação do governo do Estado através da Casmig, e principalmente do governo federal através da Petrobras, nós podemos criar um país com maior desenvolvimento econômico e social, e com, principalmente, melhor distribuição de renda e justiça social. de maneira que, para nós, graça, presidenta Dilma, é motivo de grande alegria e de grande emoção podermos estar aqui neste momento tão expressivo para o Triângulo Mineiro, para o Estado de Minas Gerais e para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Josué. Obrigado. 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 Neste momento, convidamos o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, a fazer o uso da palavra. Senhoras e senhores, Há três anos, a presidenta Dilma veio ao Berama com alguns de seus ministros anunciar a construção desta obra. Daí por diante, tivemos longas tratativas no sentido de obter o gasoduto indispensável para que a fábrica, afinal, fosse instalada e produzisse. A CEMIG ficou encarregada do gasoduto e vai cumprir. Mas ele estará saindo das cercanias de Belo Horizonte e seguindo por 470 quilômetros até chegar ao Berama. Nós agradecemos a CEMIG, ao governo de Minas, por esta parceria fundamental para que, afinal, a fábrica tivesse início. Se as nossas tratativas anteriores tivessem tido êxito, sejam os embaraços que ocorreram com o gasoduto e a obra teria começado dois anos antes do que, de fato, está começando. Aqui, vamos produzir fertilizante para a nossa agricultura. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e tem que prover a sua agricultura com fertilizante que, hoje, em sua grande parte, é importado do exterior. Eu não posso deixar de comentar, Pedro Mais, por esta ação vigorosa e por mais essa grande obra que está realizando. Ela que tem detatores, ela que, hoje, é vítima de uma minoria que fala mal dela, Pedro Mais. mas, enquanto eles falam mal da Petrobras, esta grande empresa nacional trabalha pelo país e trabalha por eles também. Dá um exemplo de como se pode proceder bem. Sra. Presidenta, cumprimentos por sua decisão de construir esta fábrica que teve na sua gênese o vice-presidente Zé Alencar que por ela lutou indormidamente, seguidamente, obstinadamente. A todos os senhores, o meu abraço. muito obrigado, Sr. Lobão. Tem a palavra agora o governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Por favor. Maravilhados com a mais uma edição da Exposebu, vinhamos a caminho do aeroporto para aqui embarcar, eu e a nossa presidenta, e nós louvávamos a iniciativa daqueles que conseguem transformar ideias em novas realidades. Os pioneiros, aqueles que vão à frente buscando exatamente com os seus ideais, por vir novos momentos, concretudes. E aqui, o que eu vejo como também uma visão política, uma decisão carregada do interesse nacional, eu vejo aqui uma decisão acertada de uma parceria republicana, como foi aqui ressaltado, para traduzir em realidade o sonho acalentado pelo ex-prefeito Andros Adalto, pelo prefeito Paulo Pial, por todos nós de Minas Gerais, com a realização da fábrica de amônia aqui no Triângulo Mineiro. E vejo também no cerne dessa decisão, algo que eu considero muito louvável, que é exatamente homenagear figuras tão expressivas, meu caro Josué, como foi a presença do seu pai, José Alencar Gomes da Silva, no mundo empresarial, também um pioneiro, um sonhador, mas a sua presença efetiva na cena política tão importante pelo exemplo que deixa para todos nós. Minas Gerais não é banhada pelo mar, aliás, dizem que Minas não tem mar, mas o mar em compensação não tem Minas. Mas, em realidade, Minas Gerais é o coração do Brasil, tem a centralidade. Por outro lado, talvez aí se explique, como diria o sertanejo, de cada lado que se espia em Minas, vemos um pedaço de Brasil. Aqui, talvez, possa traduzir esse grande sentimento e a presença de Minas nos momentos históricos da realidade nacional. Aqui, transpiramos com certeza esse sentimento de brasilidade e de nacionalidade. Talvez, sobre essa inspiração, ou certamente sobre essa inspiração, acerta a presidente Dilma Rousseff, acerta o ex-governador Antônio Anastasia, na decisão primeira de que a fábrica de amônia viria para Uberaba. Não viria para Uberaba só pelo interesse de Uberaba, mas pelo interesse da nacionalidade, pelo interesse do Brasil. portanto, fica aqui neste momento em que, com a pedra inaugural, tornamos essa ideia, esse sonho, uma concretude que daqui a dois anos, dois anos e meio, será uma realidade tão importante para o desenvolvimento daquilo que nós temos uma vocação em todo o território nacional, que é o desenvolvimento da pecuária e da agricultura. Parabéns a essa iniciativa louvável. E aqui, meu caro Josué, agora eu vejo as razões quando você acentua fatos históricos da presença do seu pai como unidade fabril. Eu também vejo Uberaba como a sua outra terra natal, talvez como a sua patriazinha do coração, porque não só essa importante unidade da fábrica de amônia, mas também o hospital regional que será inaugurado no final do ano, representando mais uma louvável parceria republicana, município, Estado e União para consagrar aquilo que seu pai tão merece pelo exemplo de brasileiro e de nacionalista que o foi. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Alberto. Realizaremos neste instante o ato solene de depósito de seis elementos no baú que integrará a pedra fundamental da unidade de fertilizantes nitrogenados 5 da Petrobras. O primeiro elemento a ser inserido no baú é um vídeo institucional sobre a unidade de fertilizantes nitrogenados 5 para inserir este elemento no baú convidamos a presidente da Petrobras Maria das Graças Silva Foster. Por favor. O segundo elemento a compor o baú será um vídeo em homenagem à memória do vice-presidente da República José Alencar. Para depositar este vídeo convidamos seu filho Josué Gomes da Silva. O terceiro elemento é uma peça de artesanato local que será agora depositado no baú pelo prefeito municipal de Uberaba Paulo Piau. O quarto elemento a ser inserido no baú é uma foto aérea do local da unidade de fertilizantes nitrogenados 5 da Petrobras que registra a área onde será construído o empreendimento. Esta foto será depositada pelo ministro de Minas e Energia Edson Lobão por favor. O próximo elemento que comporá o baú é um exemplar da edição de hoje 3 de maio de 2014 do Jornal da Manhã que ilustra fatos ocorridos na cidade de Uberaba no dia de hoje. Este exemplar será depositado pelo governador de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho. O sexto e último elemento a ser depositado no baú é a cópia do plano diretor da planta Unidade de Fertilizantes Nitrogenados Unidade 5 que contém dados e localizações das unidades do referido empreendimento para depositar esta cópia do plano diretor Presidenta da República Dilma Rousseff Gostaria de convidar todos agora para a foto ao lado do baú por gentileza todos retornem muito obrigado Obrigado. Senhoras e senhores com a palavra a Presidenta da República Dilma Rousseff Mais uma vez eu quero dizer que eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje eu vim aqui primeiro como Presidenta eu já tive antes sem ser Presidenta mas como Presidenta como a Graça Foster disse aqui para vocês foi logo no início do meu governo eu tomei posse em 1º de janeiro de 2011 estive aqui 17 de março de 2011 e o motivo daquela visita foi justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje o que nós estamos fazendo aqui hoje é ligar três pontos da nossa história primeiro uma fábrica de nitrogenados ela tem a ver com a agricultura e a pecuária mas tem a ver fundamentalmente com a nossa agricultura estamos aqui estamos aqui hoje porque a agricultura do nosso país é um dos setores mais importantes do nosso país pela produção de alimentos que gera para nós e para o mundo pelas divisas que geram para nós pelo desenvolvimento e pelo exemplo que representa então nós estamos aqui tratando de um assunto seríssimo que é o seguinte quanto mais a nossa agricultura tiver insumos de qualidade produzidos com as nossas riquezas mais riqueza nós vamos gerar daí a importância dessa fábrica de nitrogenados daí a importância da gente olhar para a área de fertilizante e ver que ela é uma área estratégica para o Brasil um país que tem todas as condições para ser por exemplo o maior produtor de soja e não sou eu que estou dizendo não sou eu que estou dizendo isso porque se fosse só eu falavam não isso é mania de grandeza o pessoal adora falar que a gente tem mania de grandeza eu tenho mesmo mania de grandeza mas a mania de grandeza do Brasil que eu tenho e por isso eu escutei isso eu escutei isso de técnicos internacionais o Brasil certamente tem todas as condições de passar para o primeiro lugar na produção de soja mas se nós temos todo esse potencial esse potencial de desenvolvimento da pecuária tivemos hoje nos 80 anos da BCZ se nós temos essa força né na pecuária no agronegócio e na agricultura familiar nós temos de nos preocupar com os insumos e com as condições que cercam a produção então hoje aqui nós estamos dando um grande passo para a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira produzir fertilizantes é estratégico para o Brasil é estratégico e nós temos de produzí-los quanto mais produzirmos usando a nossa riqueza melhor e aí entra uma figura uma figura chamada José Alencar José Alencar ele era uma pessoa extremamente determinada muito determinada quando ele achava que uma coisa era justa era certa que tinha fundamento ele lutava e lutava e lutava ele faz parte dessa característica do povo brasileiro que é o trabalho e a determinação é o esforço e a determinação e é essa qualidade de ser uma pessoa que não olha só para si olha para o seu país para o seu estado e para sua região então o Zé Alencar um dia me liga ele me ligava muito a gente conversava muito eu não só gostava de conversar questões do governo com o Zé Alencar mas eu gostava muito de escutar as histórias do Zé Alencar porque o Zé Alencar contava causos contava causos para mim que sou uma ótima ouvinte dos causos do Zé Alencar eram causos mineiros com aquela com aquele gosto aquele sabor que a esperteza do nosso do nosso homem mulher do interior tem e ele também contava causos dos políticos mas esse dia ele me liga me liga dizendo para mim o seguinte olha tem uma coisa importante acontecendo tem aí uma fábrica de fertilizante nitrogenado que o pessoal dá uma uma discussão danada e por tudo que eu entendo por tudo que eu vi por tudo que me passaram por tudo que eu li eu tenho certeza que o lugar dela é em Minas Gerais mas não é só em Minas Gerais é lá em Uberaba no Triângulo Mineiro e o e o vice-presidente da República falando pelo telefone me disse olha eu vou daqui a uns dias lá na Petrobras falar com a graça depois falar com o presidente Gabrieli e eu vou insistir na questão da localização e ele foi e ele insistiu e ele lá da reunião ligava para mim e insistia insistia sem porque ele o o Zé Lenkar tem uma característica ótima também ele ele nunca desistia se ele tinha convicção ele não desistia e é um exemplo para nós todos se a gente acreditar a gente tem de lutar por aquilo e aí dito e feito eu olhei o projeto com ele falei com a graça falei com o Gabrieli estava visível que a melhor localização era aqui era aqui por causa do Triângulo Mineiro por causa dessa questão que muitas pessoas falaram aqui aqui é o coração do Brasil num sentido que aqui se localiza aonde bate é perto de onde bate toda a energia do país então ele olhou e disse para mim o seguinte alcança olha alcança o centro-oeste olha alcança o sul alcança o sudeste e alcança o norte desse país e alcança o chamado Mapitoba o que é o Mapitoba gente vocês vão levar um susto a presidenta inventou um lugar não é não é que eles chamam de Mapitoba a junção de quatro estados Maranhão Mar Piaui Toto Cantins Bah Bahia e ele disse o seguinte durante muito tempo tiraram a Petrobras de várias atividades ah porque ela tinha de ser menor ah porque a Petrobras não pode fazer isso bom mas se ela não fazia também ninguém fazia então nós sempre achamos fundamental que a nossa maior empresa a maior empresa desse país tivesse na área de fertilizante e na verdade o que que aconteceu aconteceu justamente a junção dessas três partes a para Petrobras também era um bom negócio entrar no negócio de fertilizantes fazia um equilíbrio muito bom com a sua produção de gás e as necessidades do mercado de outro lado o governo de Minas inequivocamente tinha vontade e determinação de fazer esse essa fábrica aqui no início se vocês lembram do mapa que passou era muito mais perto a gente fazer um gasoduto saindo de São Paulo para Uberaba acontece que São Paulo estava disputando o gasoduto o gasoduto não a fábrica de fertilizante é isso que acontece e nós durante dois anos ficamos porque já podia ter começado essa fábrica há mais tempo é importante dizer isso nós ficamos dois anos tentando construir um consenso para trazer o gás de São Paulo eu aplaudo até porque eu acho a solução que acabou ocorrendo melhor eu aplaudo a solução que é a construção a partir aqui do gasoduto da da Semig e Gasmig eu acho que de fato quando a gente olha para o mapa a gente vê o tanto que esse gasoduto pode beneficiar outras regiões do Estado isso vai ser muito bom para o Estado de Minas Gerais é muito bom para o Brasil é muito bom para o agronegócio e acho que demonstra a imensa capacidade da Petrobras de investir quando eu falo da imensa capacidade da Petrobras investir eu quero destacar que nos últimos anos do governo do presidente Lula até o meu o total que a Petrobras investiu foi sete vezes em dólar o montante investido em 2002 e é isso que nós estamos vendo aqui hoje isso aqui é uma prova a Petrobras investe ela é a maior empresa do Brasil tanto no que ela produz mas sobretudo na capacidade de investimento de geração de oportunidade para milhões de brasileiros e o lucro líquido da Petrobras também cresceu muito passou em reais aí de oito bilhões para mais de 23 bilhões de reais tudo isso mostra que é possível quando você quando você percebe que é inadmissível ficar querendo vender a Petrobras ou trocando o nome da Petrobras como nós jamais fizemos e repudiamos quem faz é possível a empresa crescer tanto é assim que o valor da Petrobras que era quando nós chegamos em 2003 ao governo de 15 bilhões e meio de dólares ela chegou a 94 bilhões de dólares e é isso que eu quero dizer aqui hoje é porque a Petrobras investe a favor do Brasil ganha quem ganha o Brasil ganha o agronegócio ganha essa região ganha todo o estado de Minas Gerais ganha o Brasil mas ganha a Petrobras também isso é muito importante porque ela tem de ser uma empresa forte se não daqui a pouco já estão falando outra vez o que falavam lá em 2000 2001 e 2002 e isso nós não deixaremos e temos muito orgulho de que o Brás seja Brás de Brasil muito orgulho disso e eu encerro o meu discurso dizendo o seguinte com esse Brás de Brasil nós empurraremos cada vez mais o nosso país para um momento de prosperidade cada vez maior distribuindo renda fazendo a economia crescer e gerando oportunidades para a nossa agricultura o nosso agronegócio e a nossa pecuária quero desejar um viva aqui para Uberaba viva Uberaba e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto